A Polícia do Rio vai terminar amanhã o inquérito sobre os abusos sexuais em série cometidos pelo médico anestesista ao vivo. Amanda Batins tem os detalhes. Conta, Amanda. Boa noite. Oi, Lana. Boa noite pra você também. Esse inquérito que deve ser concluído amanhã é referente ao vídeo do flagrante que foi gravado por enfermeiras do hospital que mostram o momento em que o médico Giovanni Quintela abusa sexualmente de uma paciente sedada. Há um segundo inquérito que foi aberto pela Polícia Civil depois que outras mulheres procuraram a delegacia para afirmar que podem ter sido abusadas sexualmente também por ele. Essas outras mulheres ainda devem prestar depoimento ao longo da semana. A Polícia Civil está aguardando também o envio do relatório de outros hospitais em que o anestesista trabalhava. Na última quinta-feira, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro fez uma vistoria no hospital e constatou algumas irregularidades. Giovanni Quintela virou réu por estupro de vulnerável. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Amanda.